Tá caindo, tá doido. Ó a galera caindo, meu irmão, que treta delícia. Tô vendo, tô vendo eles. Peguei um. Dei muita nele? Tem outro mais em cima ainda. Peguei, peguei o da costa, peguei o da costa. Fala, batalhão, tudo bem com vocês? Estamos hoje com mais um vídeo trazendo finalmente o mapa quinta do Pub Gini State. Primeiramente, pra você conseguir experimentar ele, você pode verificar aqui que ele está em Labs, galera. Que é a forma beta do jogo, dentro do jogo mesmo da Play Store, certo? Pra poder jogar essa forma beta, tem que pegar um cartãozinho com o código que eles liberaram no vídeo que eu falei pra vocês ontem. Um vídeo no canal do New State Mobile, do YouTube, um código pra você resgatar, igual como a gente resgatava skins. Lembram? Você pode vir aqui embaixo em eventos mesmo. Aqui, ó, sempre fica a opção de código promocional. E você tem que colocar aquele código aqui, código de cupom. E dentro da conta já vai aparecer o seu automaticamente, pra você poder pegar o cartãozinho e participar do A Quinta. Aquele código que eles postaram no YouTube já não tá funcionando. Eu não consegui também por aquele código do YouTube. O Roma conseguiu, o Roma 9. Ele até tava me falando como é que tava. Eu ia gravar até um react do vídeo dele que ele postou lá. Só que o Fuark, o da Zeus, conseguiu passar um código. Não sei como ele conseguiu esse código. Ele falou que passaram pra ele. Quando eu clico aqui em entrar, aparece ali em cima. Convidar amigos. Eu acho que no futuro, eles vão dar aqui e liberar mais uns códigos pra gente chamar outros amigos, entendeu? Recompensas aqui só de ir jogando. Você quer cair na doideira já? Quero, vamos. Olha o mapa como é pequenininho. Central é a doideira, né? Tem tipo uma nave espacial aqui em cima, né? É. O mapa 4 é bonitão. É, porque o NNL também é um pink 160 a gente tá, né? É um pink mais alto, né? O nosso gráfico tá muito bonito. E parece que tem mudança de clima, né? Nos mapas. Porque quando você conversa... Tem, tem, tem. Tá caindo. Eita, doido. Ó, a galera caindo. Meu irmão, que treta delícia. Ixi. Você encontrou uma arma aqui. Você vai ver quando você não conseguir nem respirar, velho. Quando você tá matando, os caras já caem de parada em cima. Ah, já cai com arma na mão, né? Sim. Você cai full, filho. É, cai full já. Eu aqui querendo lutear. Nossa, a espilhada é muito mais alta aqui. Tem um cara aqui. Nossa, tudo português ainda tá, né, velho? Tá em dublado. Tá aqui, escuta aí, ó. Viu, viu, viu. Vou sentar o dedo. Tá em cima ele. Tá aqui na casa, aqui embaixo. Tem um embaixo, tá embaixo. Tá em cima. Tô olhando. Tirei pra caralho. Fora. Já vi ele aqui na direita. Tirei pra caralho. Derrubei. Tem outro subindo. Foi. Me curando. Ruxa quando você tiver com o escudo, viu, Leandro? Tem um escudinho aí, ali, regenerado. Fubirico, ele fica mais rápido. Beleza, tô vendo aqui. 50, 60. Tem um cara subtingendo aí, eu acho, né? Não, é o nosso amigo, nosso amigo. É o player. Ainda bem que fiquei marcando ali, porque o cara também ficou marcando a gente quando a gente passou. Esse. Mas ele caiu lá pro fundo. Nossa, tá muito rápido. Tá muito mais rápido do que eu tava acostumado, velho. As atualizações todas aí que passaram. Os bonecos tá trocando rápido de arma, né? Ele melhorou esses negócios de trocar arma rápido. Já vou botar aquela parada. A SMG tá mais rápida. Botei um A12 aqui naquele esquema novo, ó. Dá um tiro só. Isso mesmo. Vou testar. A12 e um tiro só. Eita, doido. Do outro lado da rua, não é? Já vi. Tem um bondezinho aqui também. Bateu um carro-costa. Não me engano. Bateu um carro-costa aqui? Ou foi pressão minha? Não vi. Tão tirando do outro canto lá. Lá da frente. Nossa, tá muito bonito o mapa, velho. Quase... Ih! Ô, direita, direita. Boa. Olha quem é, Ryan, pô. Teve o escudo. O Dan. Tô indo pro lado da rua. Tô indo pro lado da rua. Tô procurando ele. 20, 30. Fazer smoke, eu acho que tem smoke. Dá pra ir. Dá pra ir. Bora, bora. Dá pra ir. Tá. Boa aqui na rua só. Tá bem aqui no murinho, no murinho. Nossa, não consegui marcar, velho. O marcado tá em outro lugar, eu acho. Pegou? Derrubou ele. Pode, pode, pode. Derrubou ele. Vou usar minha 12 agora. Tem mais costa ainda. Tem, tem. Pô, sei. Tá aqui em cima, Jô. O costa tá muito mais rápido, velho. Muito mais delícia, velho. Muito mais delícia, velho. Ah, travei na escada. Ele tá sem escudo. Subindo, subindo, subindo. Ele tá sem escudo. Passa, passa, passa pra cá. Boa, boa. Dá pra pegar nas costas, né? Vou levantar. Tô vendo. Se ele vinha, eu cancela aqui já, eu já pego. Pode subir. Tem mais, viu, na casa do... Jogo vai lá de cima, cuidado. Ah, na escada, velho. Aí... Tem outro? Porra, quatro. Foi o quatro que me derrubou. Tem um rushando ali, ó. Tá levantando. Eita! Ruxei, ruxei. Ruxei o irmão do Molotov. Ih, tem na minha costa também. Rolei, mano. O cara me pegou. Tem um fora aqui. Aí, lá só. Tem um fora ali. Aqui, ó. Matou. Vou voltar, vou voltar. Cara, eu volto muito rápido, pô. Pra comprar ali, que você volta. Já tô voltando. Tem, tem. Volta muito rápido, pô. Você voltou? Beleza. Tô voltando já. Muito bom que assim não perde tempo, velho. Comigo, comigo, galera. Comigo, galera. Ih, azedou. Deserrubei. Tem vida. Ah, todo mundo caiu, velho. Putz, que pariu. Tô voltando aí. Tô indo. Tomei das costas de um cara, pô. Tava rushando um cara que mandou o Molotov na gente. Parece que começa a chover aqui. Você já viu isso, Fuark, ou não? Clima muda mesmo? Oi? O clima muda do mapa? Eu não vi chover, não, velho. Não dá, não, né? Nossa, saudades. Esse paraqueles do Nistate é muito massa também, velho. Queima de pulo. Ah, caiu pro Molotov. Tô chegando aí. Tem muito cara aqui, velho. Tem um cara atrás de mim, já. Tô vindo um cara atrás de mim, já. Ih, finalizou. Vou reviver, vou reviver. Peguei um. Nossa, não deu, velho. Veio três em mim. Mas eu finalizei o cara deles. Vou voltar de novo. Vou voltar de novo. Vai até duas vezes, né? É, duas vidas. Ó, caiu uns drops aqui, ó. Pô, dá vontade de ir nesse drop, velho. Aí uns drops estilo do PC, pô. Que é um... Um blocado de container, velho. Nossa, o três caiu em cima dos caras. Eu vou cair aqui do outro lado da rua. Eu vou cair junto de você. Vou cair junto de você. Porque já cai com arma, né? Ah, tem gente aqui do outro lado também, já. Tem, tem. Não tá pegando ele. Não tá detendo aí. Já tô vendo um. Já tô vendo um. Vou pegar ele de lado. Meu Deus. Cudeu. Peguei um ativo. Tô chegando, Leto. Tá aí, já. Tava no aberto. Matei um cara, voltei. Vou me curar aqui que já ia acabar tudo. Se eu morrer, já era. Tem no aberto. É, tem no aberto. Tá no aberto. Ele tá aqui no morro, ó. Eu vou pegar a grosa do cara aqui, velho. Mano, madeira. Viu? Madeira. Esse modo aqui é bom demais, velho. Eita, pô. Cara aqui. Tá aqui embaixo. Tá embaixo, já. Vou abrir nele. Bora. Tô abrindo também. Aqui, aqui, ó. Puxei. Boa. Foi, foi. Muito top, mano. E a FAP também fica muito linda, velho. Você tá doido, velho. Até a grama tá top, velho. Tá muito top, velho. O mapa ficou muito foda, velho. Assim. Assim. Eu queria que os outros... Graficamente, né? Eu queria que os outros mapas fossem assim, né? Eu queria que os outros mapas fossem assim, né? Quem sabe eles não traziam isso aqui também pro... Pro Battle Royale depois. Ó, um carro chegando aí, ó. Bora que o gás vai vir. Bora, 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 bora. Tô passando já. Localização do inimigo confirmada. Nossa, o capa-4 estralando. Pode morrer mais não, viu? A gente morreu, a gente não volta não. Vou morrer. Peguei ele, peguei, peguei. Tirando em outro aqui, tirando em outro. Rio, tá à minha frente, velho. Tô voltando, tô voltando. Tem um aqui embaixo que eu vou pegar ele. Peguei. Pô, doador, eu tô clicando pra trocar de mira. Tô subindo, tô subindo, voar. Tô indo aí. Peguei. Boa. O cara é deitado no mapa. Tô tendo embora, tô tendo embora. Então o gás vai matar, como você falou. Nossa, que treta, velho. Olha lá o Farc e o Farc correndo, né, do gás, velho. Tá, caralho, top demais. Tá muito bonito, velho. Ah, tá muito... Olha lá o bonequinho carregando o Farc. Pô, você pulou, você ficou pra trás. Você pulou, você ficou pra trás, pô. É que eu tô com a arma na mão. Ah. Ah, tô tomando dano, velho. Tá com o birico aqui. Sempre anda com o birico e o escudo recupera... É, já ouvi. Sozinho, né? O escudo recupera o melhor. Peguei esses caras da DKS aqui, velho. Eu tô me curando aqui, velho. Vou pra você, vou pra você. É, vai muito, né? Só que é dois times trocando. É, eu vou pra você. É dois times trocando, velho. Beleza. Tô aqui dentro da casa já. Derrubei um lá em trás. Opa, tomou de AWM de... Tá, quase tomou de AWM. Caramba. Tem 19 viva ainda, velho. Não, e o melhor de tudo, full player, né, velho. Full player, cara. Os caras tá aqui no aberto. Os caras tá aqui no aberto, ó. Ó, no aberto, Lep. Tô procurando, tô procurando. 100 vindo. Olha o gás vindo, velho. Tô vendo, tô vendo eles. Peguei um. Pô, da hora. Eu troco de arma, velho. Tem mais. Eu bem, mano. Eu vi, eu vi, eu vi. E tem mais atrás, que é outro time. Tem um escudozinho pra usar aqui ainda. Dá pra ir esse bonde aí, né, velho? Sim, ele tá muito rápido esse bonde. Muito rápido esse bonde, velho. Passa, como? Rodando, né? Cuidado que tem costa ainda, viu? É, tem costa ainda, né? Vindo do gás. O cara tá aqui deitado. O boneco voando, velho. Nossa, deu um tiro no cara que o boneco saiu voando, velho. Tem um mortal pra trás, que você matou. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Tô muito parecido. Aqui, 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 aqui. Derrubei um lá. Derrubei aí. Boa. Tem outro aí na frente. Vindo aqui com ele. Na smoke, na smoke. Becapa na smoke. Trocando é pra dar smoke. Na negativa aqui mesmo. Nossa, ele conseguiu me acertar primeiro, velho. Pega, pega, pega. Boa. Clica rápido. Bora lá, bora lá. Uma seringa. Vamos lá. Pega a bala aí, velho. Nossa, vou morrer, eu acho, velho. Minhas balas tá... Eu vou sem curar. Minhas balas tá... Minhas balas, eu me curo, velho. E o que é? A bala já era, velho. Já era, fuck. Aqui, Leto. Valeu, valeu, valeu. Ah, não é possível. Eu joguei 20 partidas. Vamos, vamos, vamos ganhar, fuck. Vamos ganhar agora. Vamos juntar. Eu ganhei só um, mas chegar com o Leto, eu chego no Lady Game. Vamos. Aqui, ó. O Erg e o... Lá, tô vendo já. Beleza, vou passar com vocês, sem atirar. Sim, pelo menos primeira... Só por ser full play já é massa. Só... Já sai na frente. Vamos ver se... Aqui em cima do morro. Aham. Dei muita nele. Tem outro mais em cima ainda. Tem um copo de vocês, galera. Peguei, peguei o da costa, peguei o da costa. Vou levantar o loto, que tá pra levantar. Você tem smoke? Tenho. Derrubei outro, sem bala. Calma, eu vou abrir smoke e vou... Peguei. Boa. Levantando. Tô dando kit. Aqui se botar nas costas dá pra atirar. Entendi. Peguei você. O cara caiu, botei você nas costas. Dá pra atirar enquanto eu carrego? Não, não. Não é que eu não mobile, não. Não, no mobile também dá, não. Não pensei que dá. Mas vinha atualização que dava, não? É no chinês, no chinês. No chinês vai ter isso aí. Bora, vai ganhar, Flaco. Vamos, vamos, a porra, mano. Primeira... A primeira, de primeira, sem... Com a MCX cantando. O cara abriu o drone aqui. Ah, vigente? Ah, um cara... O cara abriu o drone aqui, né? Deve estar nas casas, né? O que você acha? Destrói esse drone aqui, ó. Tá na árvore aqui, na árvore, rapaziada. Organização do inimigo confirmada. Ok, ok. Peguei smoke ali. Tem outro. Aqui na casa, aqui na casa. Peguei, acertei. Não sei se eu peguei ele. Acho que o... Primeira do lap foi win, hein, velho. Primeira já foi win, velho. Ih, eu, você e também o GED aí, ó. Tem o GED. Valeu, mano. Mutei você porque eu não sabia o que você tava falando. Vou botar as minhas contas pra ver como que é. Nunca mais vi aqui. Eu pedi mais. Tirar uma foto aqui, tirar uma foto aqui. Fiz 12 kills, velho. 12 kills? Caramba! Ah, não consegui tirar tudo, velho. Apareceu antes, velho. 11 abates você fez. Remobilizou uma vez só. Não, mas dá pra ver. Você clica na setinha e fica embaixo seu nome. Ah, me vi na setinha. Olha lá, os caras pegou o double de ponto porque ele estava com 3, ó. Com gole e 3, né? Foi. Muito massa, muito massa, muito massa. Muito massa só por ser full play, velho. Só por ser full play, já ser assim, disparado, velho. E toda hora volta a gente, né? Bora ver se quando sair na versão final fica assim também, né? Bom, galera, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o link aqui embaixo. Compartilha esse vídeo nas redes sociais. Se quiser comprar um ROG Phone 5S, cupom LETSROG15 para 15% de desconto ou um notebook VivoBook lá da loja ASUS. Links estão aqui na descrição, beleza? Um beijo, um queijo. Fiquem com Deus e falou! Boop-boop! I could be learning, you could be learning, to see what's behind these closed doors. But I'm not off as you leave, I'll always be your, I'll always be your, I'll always be yours. Hi. Hi. Hi, Hi. Tchau.